Olá pessoal! Nesse episódio de Veículos e Histórias, vamos falar sobre a fábrica de motores Perkins e Maxim, cujos motores ganharam muita popularidade no Brasil e equipou muitos veículos que rodam com eles até hoje. Mas antes de começarmos, eu peço para que deem um like e se inscrevam no canal, que vai ajudar muito. Então, vambora! Francis Arthur Perkins, também chamado de Frank Perkins, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1889, em Peterborough, Inglaterra. Ele era filho do industrial Edward Sherman Perkins, que presidia a Barford & Perkins, fábrica da família fundada em 1840, que fabricava rolos compactadores e maquinários de estradas, além de caldeiras e maquinários agrícolas. Seus produtos foram exportados para muitos países? E seguindo os passos da família, Frank se formou em engenharia mecânica em 1910, sendo a terceira geração de engenheiros, desde sempre trabalhando nos negócios da família. Em 1920, o grupo se juntou à grande holding Agricultural and General Engineers, ou AGE, que havia sido fundada em 1919 para aproveitar o boom econômico do pós-guerra, já que a Europa precisava ser reconstruída, e o novo mundo, que seria Estados Unidos e Canadá, estava se desenvolvendo muito. A intenção do grupo era unir todas as grandes empresas para ganhar força e eficiência. Com isso, a Barford & Perkins se mudou para Rochester para integrar o grupo Evelyn & Porter, que era a maior fabricante de rolos compactadores do mundo. Na Evelyn & Porter, Perkins começou a trabalhar com motores a diesel, e lá conheceu Charles Chapman, que infelizmente não há um único registro em foto desse nobre engenheiro mecânico. Chapman estava projetando em casa um design de motor diesel leve e de alta rotação, e Frank gostou demais do projeto e passou a ajudá-lo. A intenção era projetar um motor para ser usado nos maquinários Evelyn & Porter como substituto para os motores a vapor, já que no mercado internacional havia muitas empresas que estavam fabricando os motores diesel. Mas o grupo AGE estava passando por grandes problemas. Ao praticamente formar um monopólio, o grupo se acomodou, demorando muito para acompanhar o mercado internacional, que já estavam usando motores a combustão, principalmente o diesel. Além disso, o grupo investiu muito em construir uma assuntuosa e cara-sede. Logo, os lucros passaram a ser usados para sustentar os membros mais fracos, e os acionistas não receberiam nenhum dividendo. As despesas engoliram os lucros devido a negócios mal-sucedidos. Além da crise de 1929 e sua depressão. E então, em 1932, o grupo faliu. A Barford & Perkins e a Evelyn & Porter continuaram lucrando mesmo com o fim da holding. Em 1934, a Barford & Perkins foi comprada pela Evelyn & Porter, se tornando a Evelyn & Barford. Porém, Frank Perkins já estava focado no projeto de motores diesel com seu colega Charles Chapman. E em 7 de junho de 1932, foi fundada a F. Perkins Limited, que começou com quatro empregados num ponto comercial alugado. Chapman era o diretor técnico e Perkins o presidente. Eles acreditavam que poderiam fazer um motor diesel pequeno para equipar automóveis, vans e caminhões, pois não teriam concorrência e teriam um grande mercado a conquistar. Esse motor deveria ter tamanho semelhante aos motores a gasolina, que pudessem ser encaixados nos chassis e carrocerias de automóveis. Além do desempenho ser semelhante, para poder usar câmbios nos modelos convencionais. Hoje em dia, seria uma tarefa simples, mas em 1932, parecia ser algo praticamente impossível. Depois de muito estudo, Chapman achou a solução do problema com o uso de um injetor de pino, com um furo extra no corpo. O injetor foi chamado de Pintalks. Esse furo extra joga um pouco de combustível no ar antes do injetor principal ser acionado. Isso faz diminuir o tempo de atraso entre o ar admitido e a queima do combustível. Isso também possibilitava para uma melhor partida a frio. O sistema foi comercialmente batizado de Perkins Aeroflow. Chapman queria, a princípio, fazer testes, mas Perkins insistiu logo em fazer um motor para testar de uma vez. Foi um passo bem arriscado, visto que Frank investiria muito dinheiro em algo que poderia dar errado. Depois de seis meses de desenvolvimento, no final de 1932, fizeram o motor funcionar e atingiu 3.000 RPM, algo incrível para a época, já que os diesel dessa época mal chegavam aos 1.500 giros. Então o primeiro modelo, o Vixen, com quatro cilindros, se tornou o primeiro motor da marca. Em 1935, a empresa bateu cinco recordes de velocidade com seus motores no circuito de Brooklands. Com o passar dos anos, seus motores conquistaram muitos clientes. Em 1937, fizeram os motores P4 e P6, que eram considerados os motores diesel mais leves do mundo na época. Graças à perspicácia de Frank, a companhia cresceu muito, que se tornou a maior fabricante de motores diesel do mundo, e muitos veículos viriam equipados com motores Perkins, incluindo tratores. Logo, a empresa abriria filiais em outros países. A Perkins veio ao Brasil graças à VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., em 1956. A empresa representava muitas marcas e se tornou responsável em trazer algumas montadoras para o Brasil, como a DKW, a Massey Ferguson e a Scania Vabs. Os motores seriam produzidos em São Bernardo do Campo, São Paulo, com equipamentos obsoletos da unidade inglesa. Então, em 1959, a fábrica brasileira foi oficialmente fundada. E no mesmo ano, a companhia de tratores Massey Ferguson comprou a empresa de Frank Perkins, que depois da venda se aposentou. Em 1960, a motora Sperkins S.A. lançou seu primeiro motor, um 6.340 de 6 cilindros, 5.7 litros e 125 cavalos, com 80% de nacionalização. O motor todo em ferro era produzido pela Ford, já que a filial brasileira ainda não tinha sua fundição. O motor, que tinha camisas removíveis, bomba injetora rotativa e cárter em alumínio, logo equiparia os caminhões Ford F600, a partir de 1961. Logo, também passariam a fabricar o 3152 e o 4203, de 3 e 4 cilindros. Os motores eram disponíveis em versão estacionária, agrícola, veicular e marítima. Logo, os motores Perkins equipariam muitos veículos nacionais, como Ford, Chevrolet, CBT, International e Massey Ferguson, que era a proprietária internacional da marca. Durante a década de 60, a empresa investiu forte no mercado de reposição. A frota de veículos diesel no Brasil avançaria muito, e em 1968, lançaria um motor 6357, que ficou mais compacto em relação ao modelo anterior, mas sua cilindrada e potência aumentaram. Foi para 5.8 litros e 142 cavalos. Em 1969, vieram os primeiros modelos com injeção direta. Em 1970, a Perkins passou a equipar os caminhões Dodge. A demanda foi tanta por motores, que fez a empresa abrir uma segunda fábrica, também em São Bernardo do Campo, no ano de 1975. A produção, que era um pouco mais de 12.700 motores em 1969, foi para 37.000 motores em 1974. Com a nova fábrica, surgiram os motores 4236, com 3.87 litros e 86 cavalos, e o 4248, de 4.1 litros e 76 cavalos. A crise do petróleo nos anos 70, fez a venda dos motores diesel aumentar muito, e muitos donos de caminhonetes da gasolina, trocavam por motores diesel. Por isso, para atender esse mercado, em 1978, a Chevrolet lança a D10, que vinha com o motor Perkins 4236, para concorrer com a Ford F1000, que vinha com o MWM 2294. A D10 fez bastante sucesso, que logo suas vendas superaram os modelos a gasolina. Mas a Perkins também enfrentava problemas. Ainda dependia de terceiros para fazer blocos e cabeçotes. Além disso, a MWM estava ganhando mercado por causa de seus projetos serem mais modernos. Os Perkins não eram muito bem vistos em regiões mais frias, devido a sua dificuldade na parte da frio, um problema que demoraram para resolver. Mesmo os modelos com injeção direta passavam por dificuldades, sendo comum motoristas fazerem tocho de fogo ou aplicar um pouco de éter na boca de dimissão para funcionar, ou simplesmente funcionar no tranco. Para piorar, a matriz da Massey Ferguson estava passando por uma crise que fez a Perkins se atrasar nas respostas do mercado. Para melhorar um pouco a situação no Brasil, a matriz promoveu a união entre a Perkins e a Massey Ferguson do Brasil. Em 1980, era formada a Massey Ferguson Perkins S.A. E pouco tempo depois, em 1983, a maioria acionária ficaria por conta do grupo gaúcho Yoship Maxim. A Yoship Maxim foi fundada em 1918 por Salomão Yoship, na cidade de Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Inicialmente, a empresa trabalhava no ramo do madeireiro, mas com o passar dos anos, seus investimentos diversificaram, trabalhando também no setor financeiro e finalmente foram para o setor industrial. O grupo gaúcho deu novo dinamismo a Perkins brasileira, que atualizou o motor 6357 com maior taxa de compressão, bomba de lubrificante maior e bicos menores, que ganhou o código 6358. O motor obteve 15% de economia de diesel e 30% de economia de óleo lubrificante. O segundo lançamento foi para se adequar ao movimento pro-álcool, que seria o modelo 4236, mais adaptado ao álcool, com distribuidor no lugar da bomba injetora, velas no lugar de bicos injetores, além de um carburador encaixado no coletor de admissão e um governador centrífugo da Bosch acionado por Correia para limitar a rotação do motor e compensar oscilações de giro. Em 1985, foi lançada a linha Q20, que compreendia cinco modelos. Quatro cilindros aspirado e turbo, com 90 e 105 cavalos, seis cilindros aspirado, turbo e turbo intercooler, com potências variando de 135 a 165 cavalos. O modelo quatro cilindros aspirado, o Q20B4, viria aqui para a nova linha de picapes da Gêmea para substituir a linha 10, denominada como 20. A versão diesel D20 faria muito sucesso, e o motor foi um de seus fatores de sucesso. A linha também passaria a ter o inédito 3.4 D40, além da linha média D, que substituiria a linha 60, que vinha com o novo motor Perkins de seis cilindros. Em 1986, foi fabricada a unidade 750 mil. No mesmo ano, o 4236 e o 6358 também receberiam turbo, com potências de 95 a 110 cavalos no quadro cilindros, e 142 a 162 nos seis cilindros. Com tantas novidades, a Perkins pretendia retomar a liderança no setor. Em 1989, o grupo mudou a ração social para a Maxim SA. Mas, em 1991, ocorreu as medidas econômicas de Fernando Collor, que levaram o Brasil a uma recessão econômica, e todos os segmentos econômicos foram afetados. A produção da empresa caiu muito, mas a Maxim estava animada, já que a empresa lançaria sua primeira linha de motores, em conjunto com a empresa austríaca de engenharia AVL, usando o Q20B4 como base, fizeram a linha S4. O motor era considerado o mais leve da categoria, com 340 quilos na versão turbo. De arquitetura compacta e reduzido o índice de emissões, passou a equipar a linha GM de 1992, com a versão aspirada S4 e versão turbo S4T. No mesmo ano, foi lançada a série Perkins P4000, que seria o mesmo S4 com outro nome. Ainda nesse ano, a empresa passou a se chamar Yoship Maxim S.A. Em 1995, a Maxim inaugurou uma nova fábrica de motores, em Canoas, Rio Grande do Sul, e transferiu a produção de São Bernardo do Campo para a cidade de Gaúcha. Nesse mesmo lugar, já eram fabricados tratores. Também iniciaram a construção de uma fábrica na Argentina. No mesmo ano, apresentou a família HS, o primeiro diesel de autorotação fabricado no Brasil. O projeto da britânica Rover tinha 2.5 litros, com regime de até 4.000 RPM, e vinha em três versões. Turbo de 95 cv, turbo intercooler de 115 cv, e com gerenciamento eletrônico, ia para 126 cv. O motor equiparia as Ford F1000 e Ranger, Chevrolet S10, e o Mercedes-Benz Sprinter. Em 1996, a Maxo melhoraria o motor Maxo S4T, denominado D-Plus. Com cilindrada aumentada para 4.1 litros, a nova turbina e bicons injetores, a potência subiu para 150 cv, e equipou a D20 em seu último ano de produção. Mas o ano não foi muito bom para o grupo. Com a produção de tratores muito reduzida, chegando a números dos anos 60, e dívidas de mais de 100 milhões de dólares, o grupo decidiu vender a divisão de tratores para o grupo americano AGCO, que também já tinha comprado a Massey Ferguson em outros países. Em 1999, a Navy Star fez uma parceria com a Maxon, sendo que as duas empresas ficaram com 50% de capital cada uma, se tornando o Maxon International Motores S.A. A Joint Venture resultou na fabricação do Power Stroke V8 7.3, com nacionalização baixa de 30%, para suprir o mercado norte-americano de caminhões e caminhonetes. No país chegou a equipar a linha média International e as F-250, mas essas eram destinadas para exportação para a Austrália, sendo que a Ford nunca as venderia no Brasil. Com esta parceria, as exportações subiram 50%, e em 2001, lançaram a evolução do HS 2.5, o Power Stroke 2.8, que equiparia as Ford Ranger, que além do aumento de cilindrada, o motor podia vir com uma turbina de geometria variável. Em 2004, lançaram o motor NGD 3.0e, com 65% de nacionalização. Se tratavam de um moderno motor de alta rotação com engenharia eletrônica Common Rail, com quatro válvulas por cilindro e cabeçote de fluxo cruzado, atendendo às normas do Euro 4, que desenvolvia 180 cavalos. Em abril de 2005, a Navistar surpreendeu-o ao anunciar a aquisição da MWM, sua maior concorrente do país. E no ano de 2006, a Maxim parou de fabricar os motores da Perkins. Em 2007, inauguraram uma nova linha de fabricação em canoas para a produção dos motores NGD 9.3e. Mas o último modelo feito com o nome Maxim foi o HS 2.5. E a partir de então, passará a comercializar com o nome International ou MWM. A Yoship Maxim mudou seu ramo de atuação, sendo que atualmente é a líder mundial na fabricação de rodas de aço e alumínio, sendo uma multinacional com fábricas em 14 países. Eles também fabricam longarinas, travessas e chassis para caminhões e ônibus, além de componentes estruturais para veículos. A fábrica de canoas já era uma fábrica da MWM International quando encerrou suas atividades em 2016. Porém, isso não foi o fim da Perkins no Brasil. A corporação, que havia sido comprada pela norte-americana Caterpillar em 1998, veio novamente ao Brasil em 2003, adquirindo as instalações desativadas da Detroit Diesel de Curitiba, Paraná. Essa fábrica da Detroit foi feita pela Chrysler quando veio ao Brasil nos anos 90 para fabricar motores diesel de alta rotação. Seus motores equiparam a Dakota Nacional, além da linha Cherokee, quando era fabricada na Argentina. A empresa passou a se chamar Perkins Motores do Brasil Limitada e começaram a montagem do motor 1104 de 4 cilindros em injeção direta 4.4 litros com potências de 70 a 130 cavalos, podendo vir com injeção mecânica ou eletrônica. Depois de lançar a versão de 6 cilindros, o 1106, com 7 litros e potências de 150 a 275 cavalos de potência, dependendo da configuração. E por fim, veio a versão 1103 com 3 cilindros 3.3 litros com potências de 50 a 80 cavalos. Em pouco tempo, seu índice de nacionalização subiu muito, sendo que os blocos dos motores passaram a ser fundidos em Santa Catarina. A empresa também lançou a série 400, que tem 2, 3 e 4 cilindros. Com o fim dos direitos da Maxxon de usar a marca Perkins, em 2006 a empresa se tornou o único fabricante da marca no país. E os seus principais clientes são a Caterpillar, a Landini e a Agrali. Além de ter fornecido por muito tempo motores para os Massy Ferguson, que agora só usam motores AGCO. A empresa também fabrica geradores de energia. E em 2017, a empresa de Curitiba comemorou a unidade 250 mil do motor. Então é isso! Se vocês já tiveram experiências com motores Perkins ou Maxxon, comentem e compartilhe com alguém que tem ou admire esses motores. E não se esqueça de ativar o sininho, pois toda semana sai um vídeo novo. E eu me despeço ao castanhado do Perkins. Até logo e fique com Deus! Perkins. Perkins.